Salve Maria, viva Cristo Rei! Hoje vamos conhecer a vida desse grande santo francês, São Francisco de Sales, cujo dia de festa é hoje, dia 24 de janeiro. São Francisco de Sales foi bispo da Diocese de Genebra. Ele enfrentou vitoriosamente os protestantes em controvérsias públicas. Aliás, um de seus livros se chama Controvérsias Católicas. Ele obteve muito sucesso em suas pregações, pelos escritos e pelo aconselhamento espiritual. Escreveu diversas obras de espiritualidade. Fundou com Santa Joana de Chantal, a Ordem das Visitandinas. É padroeiro dos jornalistas católicos. Agora vamos conhecer um pouco de sua história. São Francisco de Sales, era primogênito dos treze filhos dos barões de bois, nasceu no castelo de Sales, em Sabóia, na França, em 21 de agosto de 1567. A família de São Francisco de Assis era uma família da nobreza, e era muito piedosa, e escolheu esse nome para ele, que posteriormente o assumiu como exemplo de vida. A mãe se ocupava pessoalmente da educação de seus filhos. Para cada um escolheu um mentor espiritual. O orientador de São Francisco de Sales era o padre de Age, que o acompanhou até sua morte, inclusive em Paris, onde o jovem barão fez os estudos universitários no Colégio dos Jesuítas. São Francisco de Sales estudou retórica, filosofia e teologia, que lhe permitiu ser depois o grande teólogo, pregador e diretor espiritual que caracterizaram seu trabalho apostólico. Por ser o herdeiro direto do nome, e da tradição de sua família, recebeu também lições de esgrima, dança e equitação, para complementar sua já apurada formação. Mas se sentia chamado para servir inteiramente a Deus, por isso fez voto de castidade, e se colocou sob a proteção da Virgem Maria. Em 1592, São Francisco de Sales recebeu seu doutorado em Direito e Teologia na Itália. Depois de peregrinar para Loreto, na Itália, famosa por seu santuário da Santa Casa, voltou para sua família em Saboia, na França, e foi contratado como advogado pelo Senado, onde trabalhou por um tempo. Enquanto isso, seu pai assegurou-lhe várias posições, inclusive um cargo de senador, e também escolheu para ele uma rica herdeira de linhagem nobre, para ser sua noiva. Porém, São Francisco de Sales recusou todos os planos, preferindo manter-se fiel ao caminho que havia escolhido. Seu pai inicialmente se recusou a acreditar ou aceitar que Francisco havia escolhido o sacerdócio, ao invés de realizar suas próprias ambições através de uma carreira política. Finalmente o seu pai, o Barão de Bois, consentiu que seu primogênito se dedicasse inteiramente ao serviço de Deus. Dom Claude de Granier, que era na época bispo de Genebra, interveio e fez os arranjos para sua ordenação em 1593. Imediatamente, Francisco recebeu a tão esperada nomeação para ser o Capelão de Genebra, a mais alta posição oficial na diocese. Na nova função, São Francisco de Sales se envolveu ativamente nas campanhas de evangelização entre os protestantes de Sabóia, conseguindo que muitos retornassem à fé católica. Neste período, São Francisco de Sales sobreviveu a diversas tentativas de assassinato. Ele viajou para Roma e Paris para pedir alianças com o Papa Clemente VIII e o Rei Henrique IV da França. Depois de ser nomeado bispo coadutor de Genebra, alistou-se na arquiconfraria da corda de São Francisco. Em 1602, o bispo Granier morreu e São Francisco de Sales foi consagrado em seu lugar, mesmo morando em Anesse, atualmente na França, pois estava sob controle dos protestantes calvinistas e, portanto, inacessível para ele. Sua diocese ficou famosa por toda a Europa por causa de sua organização eficiente, do clero zeloso e dos leigos muito bem educados, todas conquistas monumentais para a época. São Francisco de Sales atuou ainda de forma muito próxima da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que era muito ativa na pregação da fé católica em sua diocese. Eles apreciaram tanto a cooperação que, em 1617, fizeram dele um oficial associado da Ordem, a mais alta horaria possível para alguém que não era membro. Pois São Francisco de Sales não era frade franciscano. Disse que, em Evian, na margem sul do Lago Genebra, São Francisco de Assis apareceu para ele e disse, Tu desejas o martírio como eu também o quis, mas assim como eu, não o terás. Terás que te tornar um instrumento de teu próprio martírio. Durante seus anos como bispo, São Francisco de Sales venhou fama como um pregador, que provocava um grande fascínio. Ele era igualmente conhecido como amigo dos pobres e uma pessoa de afabilidade e compreensão sobrenaturais. Estas últimas qualidades transpareceram principalmente nas obras de São Francisco de Sales. A mais famosa delas foi a Introdução à Vida Devota, que foi escrita especialmente para os leigos, algo muito raro na época. São Francisco de Sales também escreveu uma obra mística, o Tratado do Amor Divino, e diversas outras valiosas cartas sobre a direção espiritual. Ele era famoso por sua clareza e estima em francês, italiano e latim. São Francisco de Sales escreveu grandes obras católicas, incluído Filatéia, também chamada de Introdução à Vida Devota, o Tratado do Amor de Deus, Viver em Oração, Amar ou Morrer, Pensamentos Consoladores, e também o livro Controversas Católicas, que foi uma coleção de cartas direcionadas aos leigos. Juntamente com Santa Joana Francisca de Chantal, São Francisco de Sales fundou a Ordem da Visitação de Santa Maria, também conhecidas como Convento das Monjas Visitandinas, em Anês, em 6 de junho de 1610. São Francisco de Sales também fundou uma pequena comunidade masculina, o Oratório de São Felipe Nery, em Tonon-les-Vais, com ele próprio como superior. Contudo, logo depois de sua morte, essa comunidade desapareceu. Em dezembro de 1622, São Francisco de Sales teve que viajar com a corte de Carlos Emanuel I, o duque de Sabóia, acompanhando o tour de Natal. Ao chegar em Lyon, São Francisco de Sales escolheu se hospedar na Choupana do Jardineiro do Mosteiro Visitandino da cidade. Ali sofreu um derrame que acabou provocando-lhe a morte, em 28 de dezembro de 1622. Apesar da resistência da população de Lyon, o corpo de Sales foi levado para Nesse, onde foi enterrado no dia 24 de janeiro de 1623 na igreja do Mosteiro da Visitação, que ele havia fundado com Santa Joana de Chantal, que também estava enterrada ali. Os restos dos dois eram venerados ali até a Revolução Francesa, quando foram desenterrados e destruídos. Contudo, na época da morte de São Francisco de Sales, o seu coração permaneceu na cidade de Lyon para apaziguar o clamor popular que queria muito que seu corpo ficasse em Lyon, onde ele morreu. Um século depois, veio a Revolução Francesa e os rebeldes revolucionários destruíram quase todas as igrejas em toda a França e também algumas relíquias. Durante a terrível Revolução Francesa, os seus devotos mais corajosos arriscaram suas vidas e levaram o seu coração para Veneza, na Itália, e lá permanece objeto de veneração até hoje. São Francisco de Sales foi beatificado em 1661 pelo Papa Alexandre VII, que também o canonizou quatro anos depois. Ele foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pio IX em 1877. São Francisco de Sales, rogai por nós.